Olá, eu sou a Chef Susan Marta e este é o Amor pela Comida. Neste vídeo você vai aprender uma receita de brownie deliciosa que não leva nenhum tipo de farinha. E olha só que carinha mais deliciosa. Além disso, ele tem um ingrediente secreto, a abobrinha. Mas não se preocupa, não tem gosto de abobrinha. É uma receita sem glúten, sem leite, muito saborosa. E se você gosta de receitas práticas, gostosas, saudáveis, aproveita para se inscrever aqui no Amor pela Comida, porque toda semana tem uma receita nova. Vamos começar? Como esta é uma receita super rápida, a primeira coisa que você vai fazer é pré-aquecer o forno a 180 graus. E você precisa também separar uma forma. Essa aqui é uma forma de 20 por 30 centímetros. E eu coloquei um pouco de papel alumínio e untei o papel alumínio. Você também pode colocar papel manteiga e aí untar o papel manteiga. Para essa receita de brownie, você vai precisar de uma xícara e meia de abobrinha ralada. Não precisa escorrer o líquido, nada. É só ralar a abobrinha e está pronto. Você pode estar achando estranho a abobrinha, mas vai por mim, vai ficar muito gostoso. Você vai precisar de dois ovos, que aqui podem ser substituídos por ovos vegetais, de chia ou de linhaça. Uma xícara de açúcar mascavo, pode ser qualquer adoçante ou açúcar da sua preferência. Uma pitadinha de sal para realçar os sabores. Duas colheres de chá de essência de baunilha, que é opcional. Meia xícara de cacau em pó 100%. Para essa receita de brownie, você não precisa de nenhum tipo de farinha. Você precisa apenas da fresquinha. A fresquinha é a nova manteiga de amendoim da minha amiga Aure. Eu estou super feliz em divulgar ela aqui para vocês. Ela ainda é uma novidade no mercado, mas se você é de Joinville, você já pode comprar essa manteiga com a minha amiga. Eu vou deixar o contato dela aqui abaixo, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Para essa receita, você vai precisar de uma xícara e meia de manteiga de amendoim. E olha essa cremosidade. Eu nunca vi uma manteiga de amendoim tão cremosa. Estou super feliz com essa novidade no mercado. E olha só que manteiga mais linda e cremosa. Normalmente as manteigas ficam duras, né? Essa aqui não. Ela é bem molinha. Então você vai medir uma xícara e meia de manteiga de amendoim. E aqui então eu vou medir mais meia xícara. Olha que manteiga linda. E a manteiga de amendoim vai servir como farinha da receita. E aí agora, depois de colocar aqui a manteiga de amendoim, é só misturar tudo com a colher de pau para deixar uma massa homogênea. Ela fica uma massa assim bem grossinha. E agora é só misturar. Então agora com a colher de pau é só misturar tudo muito bem. É uma receita super simples. Fica muito gostosa. Se você ainda está achando que está essa abobrinha aí, vai dar um gosto estranho, não tem gosto estranho nenhum. Não dá nem para perceber que tem abobrinha dentro da massa. Afinal, a abobrinha já não tem muito sabor, né? Então quando você põe o chocolate, ela vai ficar com gosto de chocolate. É só misturar aqui rapidamente. Ó, então aqui a massa já está bem homogênea. E para finalizar a receita, a gente precisa de uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Ó, essa aqui está bem a textura, olha só. É uma textura grossa. Não, está vendo? Uma textura grossinha. Parece bem uma massa de brownie cheia de chocolate, né? Mas não é. Então, uma colher de chá de bicarbonato de sódio. E é bom sempre peneirar, porque ele normalmente tem uns gruminhos, né? Então é mais fácil peneirar para garantir. E você vai adicionar também 3 quartos de xícara de gotas de chocolate 70%. Mas não coloca tudo. Você salva um pouquinho para a gente colocar por cima, mais ou menos, tipo um quarto, assim, ó. Para a gente botar por cima da receita e decorar. E aí agora é só mexer rapidamente. E você vai levar para assar em forno pré-aquecido. Tem que estar pré-aquecido, já 180 graus. E você vai assar por aproximadamente 25 minutos. Ele tem que ficar, assim, sequinho por cima, né? Mas ele ainda fica úmido por dentro, né? Afinal, esse aqui é um brownie. Então agora a massa está pronta. E a gente vai transferir para a forma. Então é só colocar aqui a massa dentro da forma, né? Que está forrada com papel alumínio untado. Pode ser também papel manteiga. E aí é só colocar aqui a massa dentro da forma. É só espalhar a massa, né? Formando uma camada uniforme. Ela é uma massa, assim, meio grudenta mesmo, mas é normal. Se você comer ela crua, né? Se você experimentar, você vai ver que já crua, ela fica maravilhosa. Então eu vou espalhar bem aqui. Já está bom. E aí você coloca aquelas gotinhas de chocolate, né? Que sobraram para a gente decorar. Você também pode colocar algumas castanhas, se você preferir. Pode variar um pouco os ingredientes. Os opcionais, né? Porque a manteiga, as gotas de chocolate aqui, elas são opcionais, né? Mas tem tudo a ver com o brownie, né? Então decora assim por cima, para ele ficar bem chocolatudo. E aí agora é só levar para assar. Ó, então aqui você pode perceber que a massa, ela fica sequinha, ó. Assim, seca o toque. Se você espetar o palito, ela ainda vai estar úmida. E agora você precisa esperar esfriar por completo, para depois tirar da forma e cortar bonitinho. Então agora eu tirei o brownie de dentro da forma. É bem fácil, né? Porque a gente puxa pelo papel alumínio, ele sai facinho. E aí agora, que ele já esfriou, a gente vai poder cortar. Então para começar a receita cortando, você vai dividir primeiro ao meio. Depois, mais uma vez ao meio. Porque assim você consegue fazer um pedaço, né? Bem certinho. E aqui, mais uma vez ao meio. E aí, aqui a gente divide em mais duas partes, né? Para ficar três pedaços. Então mede mais ou menos assim. E aqui. Vai ficar mais ou menos igual. E aí é só cortar. É uma massa bem macia. Quando ela esfria, ela fica fofinha assim. E quando ela ainda está quente, ela ainda fica bem molhadinha. E agora é só pegar um pedaço aqui. Olha só que textura mais linda. Aqui você pode observar como a massa fica assim, ó. Bem úmida. Ela é macia, ó. Se apertar, é macia. E pode ver, quase não dá para ver abobrinha, né? Um ponto ou outro aqui. Tipo, aqui tem um pontinho que dá para ver que era abobrinha, ó. Mas praticamente ela desaparece. Então se você tem criança pequena em casa que não come muita verdura, essa aqui é uma boa forma de esconder dentro da receita. Eu espero que você tenha gostado dessa receita de brownie sem farinha. Quando você fizer na sua casa, conta para mim o que você achou. Não esquece de compartilhar com um amigo, com uma amiga que gosta de receitinhas práticas. E se você gosta de sobremesas sem glúten e sem lactose, receitas especiais de sobremesas finas, eu tenho um curso onde eu ensino 10 das minhas melhores receitas de sobremesas, receitas exclusivas, que eu tenho certeza que você vai amar. Neste curso você vai aprender sobremesas como Prestígio na Travessa, Paçoquinha na Travessa, Banoffee, Tempudim de Tangerina. Olha, uma receita melhor que a outra. Se você gosta de sobremesas, então confira aqui o primeiro link aqui abaixo no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. E não esquece de voltar aqui na semana que vem, porque na semana que vem tem uma receita nova muito especial. Tchau! Tchau!